Ferrari conseguiu um pódio com Charles Leclerc, mas mesmo assim não sabe de onde veio esse resultado e também a possibilidade de um carro preto em Monza. Vamos falar sobre tudo isso agora. Camisetas excepcionais, inclusive uma preta da Ferrari, belíssima, você encontra lá na Paddock BR, 100% algodão, não encolhe, você tem o cupom RessacaF1 ou RessacaMotor para desconto e frete grátis. Não perca essa oportunidade, tem moletons também, tem polo, você não pode perder, então entra aí na descrição. Tem também jogos e gift cards lá na Instant Gaming, várias promoções rolando, você também não pode perder, adquira com o link na descrição e você vai economizar uma grana. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos falar de Ferrari, um vídeo ferrarista, tivemos já vídeos sobre o grande prêmio da Holanda, respondendo membros, já fizemos vídeos de notícias, muita coisa acontecendo esses dias, vamos para mais um vídeo. E quero começar com o seguinte, a Leclerc falou sobre a sua surpresa ao conquistar um pódio na Holanda. Antes das férias o mesmo Leclerc estava falando que seria um milagre, seria muito difícil conseguir resultados mais expressivos de forma consistente logo depois das férias, porque o carro da Ferrari não estava legal. A verdade é essa, a Ferrari vem tendo problemas de desenvolvimento e ontem, no vídeo respondendo os membros, falei sobre o problema crônico da Fórmula 1 no regulamento do efeito solo. Eles simplesmente, as 10 equipes no caso, não conseguem compreender o desenvolvimento totalmente. Todo mundo passando por problemas, até a McLaren já passou por problemas e pode ser que venha ter novamente, em que atualiza, melhora, aí depois quando vê o carro está piorando, você não consegue entender o que está acontecendo com a plataforma. E a Ferrari está passando por isso em 2024. Nós sabemos que ela começou o ano até bem, vislumbrando uma possível disputa com a Red Bull, e no final das contas ficou muito para trás, começou a perder muito terreno, as atualizações não funcionaram, voltaram as atualizações, reverteram as atualizações, estão buscando um novo conceito, uma nova ideia, e aí é onde entra a fala do Charles Leclerc. Ele falou o seguinte, eles precisam entender o que fizeram com o carro no sábado, e a mudança que foi feita para a corrida, para o qualifying para a corrida, porque funcionou muito bem, a diferença é enorme de acordo com o Charles Leclerc. Essa frase dele ilustra tudo o que falei no vídeo de ontem sobre o desenvolvimento. As equipes não sabem o que está acontecendo, essa é a verdade. Até quando você ganha performance, as equipes não sabem. Eu vou trazer para vocês depois um vídeo sobre a McLaren, em que pela terceira vez no ano eles estão falando exatamente a mesma coisa que o Leclerc. A gente foi melhor do que o esperado e não sabemos o porquê. Basicamente isso. A Ferrari simplesmente não conseguiu compreender ainda e vai ter que analisar os dados para colocar em mãos em prática esse aprendizado. Só que você tem um problema grande aí. Em mãos a Ferrari vai trazer um pacote que é um pouquinho mais robusto, e que inclusive a Ferrari está esperando grande coisa desse pacote. Então há uma expectativa. Só que todo o pacote que a Ferrari colocou esse ano gerou um resultado ruim. E aí fica aquele misto de sensações, né? Será que a Ferrari vai conseguir dar um passo frente aos seus rivais? Ou vai mais uma vez ter problema na correlação? Mais uma vez vai ter problema com o seu carro no desenvolvimento, na compreensão dos dados? Fica essa pergunta no ar. Porque se os caras com a plataforma atual não estão entendendo como chegaram ao resultado, a boa performance que tiveram, porque não é só o resultado, é a performance por si só. Eu já falei pra vocês aqui que resultado e performance nem sempre andam juntos. Então a performance pura da Ferrari durante o grande prêmio da Holanda foi superior ao esperado e eles não sabem o porquê. E se não compreenderam nem isso, quanto mais quando colocarem uma nova atualização em que precisarão ter mais dados pra poder comparar e entender o que tá acontecendo. Ou seja, é uma salada. E a Ferrari não é a única equipe passando por isso. A Mercedes passou por isso, por exemplo, na Bélgica. Todas as equipes têm passado por situações semelhantes. Só que a Ferrari, nesse ano, ficou um pouco mais emblemático por ter iniciado bem e tá andando pra trás. E também, por ser claro, a principal equipe, todo mundo fica de olho na Ferrari. Leclerc também falou que a diferença de 9 décimos na classificação pros ponteiros reduzindo pra 3 décimos mais ou menos no domingo ainda é uma lacuna importante, mas abaixo do esperado. Ou seja, a Ferrari não esperava ficar cerca de 3 décimos mais lenta que a McLaren, por exemplo. Isso é importante. Eles conseguiram andar mais próximos do que o esperado e 3 décimos é um mundo de diferença. Tem até uma entrevista pós-corrido naquela salinha. Entrevista não, né? Tem a câmera na salinha dos pilotos ali pré-pódio que o Verstappen e o Leclerc estão conversando e o Leclerc pergunta pro Verstappen, você ficou quanto tempo atrás? Verstappen? 20 segundos. E os dois fazem uma cara assim de tipo tá impossível alcançar essa McLaren, tá difícil. Pra você ver como que tá a situação tanto de Ferrari quanto de Red Bull e a Ferrari, nesse caso específico, tendo problemas de desenvolvimento. Só que não para por aí. A novidade da Ferrari pra Monza não vai ser simplesmente a atualização ou somente a atualização. A equipe divulgou nas suas redes sociais o seu uniforme que eles estão colocando como inovador, falando de fibra de carbono e tudo mais, uniforme preto, inclusive, belíssimo, belíssimo, belíssimo. Achei realmente muito bonito esse uniforme, pena que tem aquele monte de patrocínio, mas a cor em si ficou fantástica. E como citei, tem camiseta preta da Ferrari lá na Paddock BR, você pode adquirir. E aí já levantou a dúvida com todo mundo se vai ter ou não um carro preto. Inclusive, isso já foi até compartilhado pela Autosport, se você não conhece, a Autosport é um dos principais portais. O carro possivelmente preto da Ferrari para o grande prêmio de Monza. A Ferrari tá falando de inovação, tá falando de surpresa, de algo especial, e aí fica a dúvida. Por que a dúvida? Porque quando a Ferrari fez esse outro marketing mais cedo na temporada, do azul, a gente viu o que virou, né? Nós sabemos que criaram toda uma situação, não, porque vai ser diferente, fizeram um vídeo com o Leclerc e o Sainz falando, não, a pintura vai ser diferente, a gente tá ajudando a pintar o carro e tal, o pessoal ficou esperando um carro todo azul e não sei o que lá, e no final veio aquele negócio duvidoso, vamos assim dizer. Teve gente que gostou, eu particularmente, achei bem, é, preferi o carro do jeito normal dele. Então não dá pra esperar muita coisa da Ferrari, não é como se a Ferrari fosse uma equipe de arriscar muito nas cores do seu carro, como a McLaren, por exemplo, fez, mudando já algumas vezes completamente o seu carro, ou como a Red Bull, que levou aquele carro todo branco, ou até mesmo a Mercedes, que também já mudou, e mudou também pra própria temporada, né? Saiu do prata tradicional, foi pro preto. Então, a Ferrari não tem muito esse histórico, seria muito legal se ela andasse com o carro todo preto, ou então até mesmo o carro amarelão, né? Que é um Ferrari amarelo, todo mundo gostaria de ver na Fórmula 1, infelizmente não tem acontecido, já há algumas décadas não vemos essa Ferrari amarela na categoria. Então vai ficar a expectativa, hoje é terça-feira, a gente tem até sexta pra descobrir se o carro da Ferrari será ou não preto, na verdade, quinta-feira já devem surgir as primeiras fotos, né? O caminhão vai estar tirando todas as coisas ali no Grande Prêmio de Monza, na pista de Monza, então já vão vazar algumas fotos pra gente saber se essa Ferrari vai vir lindíssima, daquelas que eu vou ter que comprar uma miniatura, ou se vão só pintar ali a asa de preto, tal, botar um negócio em preto e pronto, pra dizer que tem alguma mudança. É claro que eu quero saber a sua expectativa pra essa pintura, se você gostou dessa cor preta aí, dessa possibilidade da cor preta no carro da Ferrari, e também a sua opinião sobre o desenvolvimento da Ferrari ao longo da temporada, o que que tem acontecido com os vermelhinhos, e se dessa vez você acha que vai, se você acha que em Monza, em casa, a Ferrari ali com a sua torcida vai entregar um carro capaz de um resultado expressivo, ou se vão ficar amargando aí resultados mais fraquinhos, mesmo correndo diante da sua torcida. Fala aí, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada, ressaca, motor, informação e debate num só lugar. Um grande abraço, valeu e falou!